Música É uma grande satisfação Depois de 10 anos Estar com mais de 1.400 executivos Durante dois dias Música Ter uma oportunidade dessa De poder passar o dia aqui Escutando diversas histórias diferentes E pessoas que estão Olhando o que está acontecendo em outros lugares E dividindo com todo mundo aqui É uma oportunidade muito boa Acho que para todo mundo que participa Se transformar ou desaparecer Isso não é o seu desafio É um prazer maior ainda que estar aqui com vocês de novo O que não muda no Magalu É que a gente sempre está mudando Sempre está transformando E acho que existe um mito muito grande Nesse processo todo de transformação Que é Para você construir o futuro Você precisa destruir o passado Parabenizar a Bittencourt por essa organização Eu fiquei surpreso Já tinha visto um vídeo Mas quando você está aqui Realmente você sente a energia Você percebe que a gente que está aqui Que está interessado em ouvir Está interessado em aprender E a receber algumas pílulas de conhecimento Que sempre estimulam A possibilidade de interagir com as pessoas que estão aqui São agentes de primeiro nível De alto gabarito Líder nos seus setores Líder nas suas indústrias Então quando você faz com a alma Você faz as coisas bem feitas A gente faz com excelência Bom, o décimo fórum Ele renova uma proposta De trazer uma contribuição para o mercado As práticas, os processos, as estratégias O conhecimento Sobre o negócio de franquia A gente acredita muito no negócio de franquia E esse evento aqui Ele é um negócio que promove E desenvolve essa indústria Trazendo conhecimento Trazendo conteúdo Trazendo soluções A gente acredita muito no negócio de franquia 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 A gente acredita muito no negócio de franquia